Ela vem com um sorriso nos lábios e um brilho no olhar E você diz que ela está diferente Será que você não percebe? Ela continua a mesma Só você que não notou E quando chove Ah, quando chove Ela não abre o guarda-chuva Só pra deixar as gotas que caem Lavar em sua alma Ela vem tão meiga e tão bela Com sua luz natural Ela ainda é aquela que deixa O vento sopra seus cabelos Ela permite que o sol Ilumine sua pele E quando chove Quando chove Ela não abre o guarda-chuva Só pra deixar as gotas que caem Lavar em sua alma Ah, 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 ah Uh, ah, 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 ah